E aí galera, estamos prontos, só essa mala, já já eu vou falar mais com vocês, mas tá ali ó, MSCC Shore, vamos embarcar, é nóis, daqui pra frente, eu vou explicar tudo pra vocês, vocês vão me curtir muito, se eu viote, bora! E aí galera, acabamos de entrar, eu vou mostrar um pouco pra vocês, eu vou mostrar melhor mais pra frente, mas eu vou mostrar enquanto a cabine tá arrumada, esse é o MSCC Shore, essa é a nossa cabine, e daqui pra frente eu vou mostrar tudo o navio pra vocês, MSCC Shore, chama! Muito top galera, né Vidinha? Bora que bora! E aí galera, estamos conhecendo os locais, depois eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, isso aqui é muito grande, dá pra se perder fácil, mas apresentando pra vocês a área da piscina, tem uns tobogãs muito top esse navio, e aqui é a piscina principal galera, a gente tá em Santos, tá quase 30 graus, o navio ainda tá ancorado, só sai às 6 horas, e a gente tá conhecendo as coisas pra mostrar pra vocês, mas já fica uma prévia aí da piscina, acredito, onde acontecem as principais peças, e depois eu vou mostrar tudo pra vocês, bora que bora! Tá gostando filha? Aí galera, aqui acho que vai ter alguma apresentação aí, tem umas bandas bem legais, não é abaladinha aqui, acho que aqui é só, é um lugar que tem bar, enfim, bandas tocam, bem bacana! A gente tava ali na piscina da Borda Infinita, mas eu vou mostrar pra vocês melhor depois, a gente vai agora pro quarto, que tem aquele treinamento lá de bombeiro, essas coisas todas, e aí depois a gente volta pra mostrar mais coisas pra vocês, bora, se chorar na veia! Ó galera, por aqui eu vou passar rapidinho só pra vocês verem, é um dos japonês, japonês, restaurante japonês temático, tá? Só pra vocês verem como é! A gente tá andando aqui tentando chegar no nosso quarto, mas o rolê é grande, hein? Olha aí! Mas minha filha vai dormir a noite inteira, porque vai ficar cansada, bora que bora! Vamos filha, vamos filha! Essa mãe aqui, ela tá, ela já tá com fome e sorra! Galera, olha que toque! Depois que eu vou mostrar as comidas pra vocês, tem muita coisa! Não! Olha o meu prato! Ela tá com fome e sorra, porque ela tá muito chata! Ela tá muito chata! Ela não vai com ninguém, vai com fome! Sofia tá brava, olha! Mas tá com fome e vai comer! Então ela vai comer, encher a barriga e vai dar sorra! O delizão tá diferente, ó! Não, tem nem diferente! Bora aqui! É, então, eu pedi que eu sou mãe mesmo, tá? Vai galera! Deixa o sertanejo, não sei lá! Vamos lá galera! Olha galera! Olha a famosa escada de barófis aqui, ó! Olha! Não sei lá, mano! Na cama! Olha! Pessoal, agora que tá mais vazio, ó! Só pra mostrar pra vocês! Olha o bar! O bar é onde tava tendo a música ontem que eu mostrei pra vocês! Era ali em cima, ó! Olha que top! A gente já tá no... Na verdade é o primeiro dia de navegação, né? No domingo, a gente embarcou no sábado! E hoje é só navegação! Segunda-feira também é só navegação! Lembrando que é um cruzeiro de sete dias! E a gente vai parar primeiro em Maceió, ó! Certo Vidana? Sim! É devidinho! É isso aí! Bora que bora! Muito bonito, galera! Tudo... Na verdade é um navio novo, né? Então tudo muito bacana! Essa é a famosa escada... Svarovski! Muito bacana, né? Bom, bora tomar um café! E eu vou mostrar tudo pra vocês! É, pessoal! Esse aqui é o café da manhã! Olha só o que! Eu pedi uns bacon com salsicha e vou mostrar pra vocês! A panqueca que eu já comi! Né, filha? Tá bom! Tá bom? Pessoal, tem tudo nesses totens! O duro é se encontrar neles! A gente tá tentando ir na piscina de criança! Olha lá! Vamos procurar, filha? Ela tá ajudando o chão! Pessoal, olha esse corredor! Que bonito! Tô com a bebê no colo! Mas olha que bacana, galera! É muito bonito! E é muito grande, galera! A gente se perde aqui! Aqui é onde tem os jogos! Abre a bebida! Vou mostrar! Ui! Vixe! Minha mãe já ficou presa! Mas olha só! Olha, olha! Olha que legal! Aqui tem os brinquedos! E a gente tá indo ali! Ali é a piscina aquecida! Depois eu mostro pra vocês, galera! Muita coisa! Mas a gente vai pra piscina menor agora! Pra bebê poder brincar! Esses jogos, galera, são pagos, tá? Esses aqui são pagos da parte! 10 dólares! 10 dólares! Galera, a outra piscina de criança tava muito cheia! A externa! Muito cheia não, desculpa! Muito vento! Então... A gente veio na aquecida, ó! Mesmo assim, tá ventando aqui! Vou mostrar pra vocês! Olha que top, galera! É, acho que vai ser mais aquecida não! A gente tá na piscina errada, vida! Não! Deu preguiça, vai procurar outra, galera! Vamos tentar pôr ela nessa mesmo! Tá um pouquinho fria, mas... O dia tá quente! É que tá ventando muito, acho que o tempo vai virar! Nesse lugar que a gente tá! Vamos ver! Galera, o que eu mais vou mostrar pra vocês! Comida! A gente tá nos restaurantes que a gente senta e é atendido! Ó! Que legal! Eles trouxeram um prato kit pra vizinha! Tô quase pedindo um pra mim, viu galera! Que eu sou chato pra comer! Ó! Eu lembro, mas não lembro! Mas... Top! Na piscina lá, galera, você se serve e tal! E aqui eles servem você! Trazem pão, ela tudo serve! Mas depois eu vou mostrar da piscina pra vocês! Que é hambúrguer batata frita! Aí é mais minha praia! Bora que bora! Pessoal, vou mostrar pra vocês um pouco do que tem nas lojinhas! Ó! Eu sei que o pessoal gosta de ver! E os preços! Ó lá! Doze dólares! Dezessete! Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu gostei, galera! Ó! Royal Salu! Ó lá! Cento e sessenta e nove dólares! Tem bastante coisa legal, galera! Vou mostrar pra vocês que eu sei que vocês gostam! E aí, eu vou mostrar os sete! Mas... Aqui são os doces, galera! Ó! Ó que legal! Muito top, né? Ó pessoal! O Kinder Bueno! Tá 14,50! Eu comprei o... Caio, foi de azar! Compre! Você tem que bolsar mil e setecentos reais! Olha isso aqui, ó! Que é por em cima do meu bar em casa! Quanto que tá isso? É! Cento e setenta e nove dólares! Cento e setecentos! É! Mil reais! Galera, eu não sei quanto custa em São Paulo! Tipo, se for dois mil em São Paulo, compensa! E aí, pessoal! Jantar do Capitão! O meu irmão perdeu a hora, pra variar! Vou mostrar o cardápio pra vocês, ó! Devagarinho pra vocês lerem! O que que eu vou pedir pra beber? Ai, vidinha! Uhum! Ih! Bora comer de novo! Aí, galera! Quando o seu irmão te chama pra beber, você tá arrumado, ó! Vamos tomar um, né? Só que o bicho já tinha bebido! Olha como é que ele tá! Bora, Gui! Ele queimou a largada, galera! Segundo dia de cruzeiro! Na verdade, nós embarcamos ontem à tarde! Então, não dá nem dois dias! Ele já tá assim, ó! Estragou já! Misturou tudo que ele achou! E... Deu nisso aí! Aí, galera! Bom esse negócio aqui! Não sei nem o que é! Mas é gostoso! Só veio nós! O Guga ficou lá! Capotou! Falou que amanhã vai estar zero e vai beber com a gente! Vamos ver! Piscina aí! E bora que bora! Próximo vídeo que amanhã tem mais! Tchau!